Diário de bordo, JNDCD Hoje é dia 11, um dia antes da viagem E nós estamos fazendo o que? As malas já foram, estamos limpando a casa das porquinhas Quer dizer, a Prit começou a limpar Vou ajudar ela agora, porque tem que deixar ela Limpadinha, bonitinha, pra quando a mulher vir limpar Tá limpinha Limpadinha Será que eu achei interessante que tu falou? Hã? Diário de bordo, mas bordo da onde? Ah, não sei, achei bonito falar É que eu lembrei do Lucas Silva e Silva Diário de bordo, Planeta Terra Chamana, essas coisas assim, sabe? Da infância, fica na cabeça, né? Casinhas aqui, porquinhas ali Olha que imundice Tinha E pra não deixar vocês sem saber como que ficou depois que a gente limpou a casa das porquinhas Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá a bolinha dormindo Que coisinha linda, tá quase fechando o olho Vamos para a Tinha A Tinha tá atenta, ela sabe que tá sendo filmada Detalhe que ela tá no travesseirinho, né? Partiu o aeroporto, estamos dentro de um trem como se fosse um Shinkansen Ele vai de Tóquio direto para o aeroporto internacional de Narita E como sempre, japonosa de cada dia, almoçando 4 horas da tarde Priti, você vai comer só isso? Sim, porque eu preciso guardar espaço no estômago Porque vamos viajar de business class A gente acabou de chegar aqui no aeroporto internacional de Narita A gente está no terminal 1 E estamos nesse exato momento procurando onde está o local que a gente pode pegar as nossas malas Porque senão a gente não embarca Não, a gente pode embarcar Bom, a gente precisa da mala Pode ir, é Bom, precisa das malas, a gente tem que encontrar elas E a gente está procurando também um outro local Que é para a gente utilizar um serviço diferente Que a gente nunca utilizou Que é Wi-Fi para ser usado no Brasil A gente vai pegar o serviço aqui no Japão Pagar... Aparelhinho É, um aparelhinho de Wi-Fi A gente vai pagar o serviço aqui no Japão E poder utilizar Wi-Fi no Brasil E isso a gente agradece a Sanchin Foi eles que patrocinaram esse aparelhinho para a gente Agora, onde é que está? Eu estou cansado de andar aqui dentro É grande demais esse aeroporto Achamos o Wi-Fi Vou lá buscar agora A gente acabou de pegar ali, vem numa bolsinha assim Tem os contratos, as coisas todas que a gente fez Esse é o aparelho de Wi-Fi Meio gordinho, né? Grandinho esse daqui Aí vem o cabo para carregar e olha só Eles já dão um adaptador para a tomada do Brasil também Facilitando a nossa vida, hein? Obrigado Porque do Japão é assim, ó Narizinho de porco Ah não, não é narizinho de porco não Nariz de um porco que nasceu com nariz assim Achamos uma máquina muito interessante aqui no aeroporto A gente vai fazer o seguinte Vamos tirar uma fotinho aqui na câmera E a câmera vai registrar a nossa fotinho E vai fazer um negocinho assim, ó Na nossa rosto, tá vendo? E aí? O que a gente vai fazer, meu povo? A gente vai pegar um bonequinho aqui A gente escolhe Você tem que comprar, lógico, né? Mas a gente vai escolher um E vai colocar o nosso rosto no bonequinho As opções são muitas São todas essas daí Alguns são mais caros Alguns são mais baratos Só o rostinho é 200 ienes Tá caro? Hum, tá caro, né? Ouvi? Ouvi, tá caro? Vamos fazer o rostinho da Prit Vamos começar Ficou feliz? Você pode trazer o seu memory card e colocar aqui Ou tirar uma foto Eu ia preferir mandar foto que eu tenho no celular, né? Porque no celular já tá tudo bonito Já tá tudo preparadinho Mas como não tem então Vamos tirar Opa, tá aqui do lado Vamos tirar com a câmera aqui da máquina Acho que ficou com sombra aqui Não gostei não Vai assim mesmo Vai, o Logan falou que tá bonito Agora eu posso arrumar o meu rosto Eu acho que tem que tá um pouquinho mais pra esquerda Vai assim mesmo Está imprimindo o meu rostinho Deixa eu ver Nossa, tá quente isso aqui Olha eu Eu imprimi um pra mim também E eu vou comprar agora os nossos bonequinhos Que são esses aqui Ranger rosa e ranger azul Mudança de planos aqui Que a Prit quer a ranger que era japonesa Que na verdade era tailandesa Ela era vietnamita Isso Na verdade, no final das contas Ela era vietnamita Comprei E é caro e já ganhou 1.284 ienes Os dois Vai ficar bonitinho Vamos tentar tirar o rostinho daqui Opa, saiu Ah, é tipo um pininho Vou ter que colocar aqui Como é que abre esse aqui? Ah, que legal Abre aqui Coloca aqui Consegui Essa sou eu Ranger amarelo Olha eu ali Nem dá pra ver mas tudo bem Fiquei lindão hein A gente encontrou uma loja aqui dentro do aeroporto Que é só sobre anime Coisas de anime Dá só uma olhada nessas máscaras aqui Que eu achei muito legal Eu gostei dessa Vocês reconhecem? O mais legal de tudo é que não tem um lado só Tem o outro lado também Eu não reconheço todas Mas vocês reconhecem? Chegou a hora de retirar as malas Por que agora? Porque antes estava muito cedo E ficar andando no aeroporto com aquele monte de mala grande Não ia ser muito legal Então deixamos elas aqui mesmo Vamos dar uma passeada Tomamos um café E agora sim Vamos pegar as malas para despachadas Chegamos no aeroporto de Guarulhos em São Paulo E vou autografar a primeira revistinha aqui Pera ai o Logan já está assinando uma Já era Tá falando na câmera eu estou assinando Então eu vou a primeira aqui Que me pediram Oi A minha primeira é essa A sua primeira é essa Oi Dá um oi para a câmera Dá oi Fala tchau Tchau Chegamos Todos estamos na casa dos pais da Pitty São exatamente agora sei lá 7 horas da manhã A Pitty acabou de acordar Olha a cara diz aqui A gente chegou na sexta-feira Então não teve vídeo Porque também não deu tempo de editar o vídeo E como eu comentei com vocês Se você assistiu o vídeo anterior A gente quer postar mais vídeos Nesse mês Então mais vídeos de vlog também Hoje sábado Se der tudo certo É esse vídeo que vocês estão vendo Neste exato momento Que eu vou editar agora E sim Nós sabemos que vocês querem saber Sobre a nossa agenda Aqui no Brasil Só que nós também queremos saber Porque ainda não tivemos a reunião Então calma Fique tranquilo Continue acompanhando o canal Para não perder nenhum dos nossos vídeos Que a gente sempre vai atualizar Sempre que tiver uma nova informação Para passar para vocês Esse daqui É o vlog de hoje Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Mata né Bye bye E até o próximo vídeo